Todo dia é dia de viver Olá, eu sou João Marcelo Bôscoli, sou produtor musical, eu faço parte do selo musical A Gravadora Trama e eu tô aqui pra contar sobre o lançamento que a gente tá fazendo nesse momento do single da Elis Regina, a música para Lennon e McCartney, uma composição do Lô Borges, do Márcio Borges e também do Fernando Brant. Tudo começou quando eles compuseram essa música e o Milton Nascimento gravou essa música pela primeira vez e foi no ano de 1970, o ano que eu nasci. E aí, embora essa música seja muito especial e muito importante dentro da discografia do Milton Nascimento e de todos os autores, essas figuras que depois vieram a serem conhecidas como o Clube da Esquina, essa música tocou aos fãs, ela era apresentada nos shows, mas ela não foi uma música que aconteceu, foi um sucesso na época, tocou nas rádios e tal, na televisão, as mídias disponíveis à época, porque ela tinha um arranjo extremamente jazzístico e diferente, assim, com coisas meio progressivas e acabou não tocando muito no rádio. Em 76, a Elis Regina já tinha trabalhado com o Milton Nascimento, ela estava preparando um novo show, que é o Falso Brilhante, um show que trouxe fascinação, que trouxe Como Nossos Pais, e essa música, ela quase entrou nesse show. A Elis acabou não gravando, mas ela gravou num especial de televisão, num estúdio, ali na Vila Madalena, que é a vice-versa, estúdio do Sá, Rodrigues e Guarabira, e do Rogério Duprá, que era o arranjador do tropicalismo e também trabalhava na época na Rede Globo e tal. Ela gravou, portanto, gravou para um especial de televisão, 16 canais, com os músicos, tudo ao vivo, numa madrugada, e isso foi ao ar. Essa fita ficou com o irmão da Elis Regina, que era o engenheiro de som dela. Ela morreu em 82. Em 1984, houve um disco lançado pela Som Livre, onde o irmão dela pegou essa gravação, esses canais todos, manteve a voz da Elis, apagou os canais dos músicos e regravou. Essa música, ela entrou na novela, que era a novela das oito da Globo à época, que virou novela das nove, e foi um grande sucesso. O álbum vendeu 250 mil cópias, tinha anúncio na TV, tocou muito no rádio, e aí, por incrível que pareça, num álbum póstumo, dois anos depois da sua partida, essa música acabou entrando naquele famoso repertório dos bares, onde as pessoas tocam violão e tal. Em 84, lembrando, rádio, televisão, e os bares, né? Os lugares com música ao vivo, era onde era possível ouvir música. Fora disso, só se você gravasse um cassete. A internet já tinha sido inventada, mas ainda não tinha chegado até a gente. Bom, isso é um master que, recentemente, voltou para a família. Então, a gente tem lá dez músicas da Elis Regina, e todas com a voz dela preservada, e a gravação dos novos instrumentos que foram feitas lá, nessas gravações, em 84. Houve uma ligação de um produtor musical, de uma rádio, falando, João, tem o aniversário da Elis Regina, 17 de março, não tem alguma coisa inédita dela? Eu falei, poxa, inédita? Eu acho que inédito é difícil você pensar em algo inédito, né? Mas vou dar uma olhada aqui no HD, no nosso acervo. E aí eu vi que tinha realmente esse álbum, só que o que eu faria com ele, né? Os instrumentos que foram gravados em 84 não foram feitos sob medida para a Elis. A ideia à época era pegar instrumentos novos, modernos, e utilizar aquilo como se a Elis estivesse gravando em 84. Embora tenha feito muito sucesso, boa parte dos fãs não gostou muito. Achou que eram timbres que não pertenciam àquele universo sonoro da Elis. Eu falei, poxa vida, eu vou ficar com esse HD para sempre, vou ficar com vozes da Elis Regina inéditas e não vai acontecer nada, né? Não tenho como usar isso, né? Mas com essa possibilidade de ter uma gravação da Elis sendo tocada, tendo interesse, né? Eu falei, poxa, e se a gente pegasse todos os instrumentos musicais feitos do ano de 76, que foi quando ela gravou a primeira vez, para trás, trouxessem a mesma forma de regimentação, os mesmos músicos, né? Bateria, baixo, guitarra, piano elétrico, todos os instrumentos e equipamentos de 76 para trás. A gente teria aquela época com a tecnologia de gravação de hoje. E acabamos fazendo isso. E até teve uma curiosidade que o contrabaixista, que é um dos meus favoritos, um dos grandes baixistas dos nossos tempos aqui no Brasil, o Robinho, né? Robinho Tavares, ele comprou o primeiro contrabaixo do contrabaixista favorito da Elis, que mais gravou com ela. Então foi interessante. É um contrabaixo que, além de ter gravado com a Elis, gravou nos anos 70 Cartola, Maria Bethânia, Djavan, os primeiros álbuns, Gal Costa e Elis Regina. Então a gente tinha ali a voz de Elis, os músicos, né? A bateria Ludwig Ringo Starr, 1970, o piano elétrico, 1974, tudo antes de 76. E uma última curiosidade sobre a gravação. Quando a Elis gravou lá atrás, ela gravou no estúdio Vice-Versa, em 76. E em 99, nós da Trama compramos esse estúdio e ficamos lá durante 20 anos, né? E ela gravou nesse estúdio. Então parte do equipamento usado nessa gravação, compressores, equalizadores, foram os equipamentos que ela usou naquele momento. Então foi muito interessante. Essa gravação parece que foi feita amanhã no que diz respeito ao trabalho da Elis. Então, no dia do aniversário dela, a gente colocou a música tocando em rede no Brasil inteiro. Uma média de 800 a 1 milhão de pessoas ouvindo por minuto. E entrou nas paradas, nos primeiros lugares da parada MPB, né? Hoje a segmentação, essa ultra-segmentação é diferente do que era em 76 e 84. Então foi muito bacana. E a gente não subiu isso para nenhuma plataforma. A gente esperou ficar um mês, aí distribuiu para as outras rádios que ficaram xingando. Porra, como é que vocês fazem isso? Mas eles é que ligaram e pediram, né? E agora tem essa nova etapa chegando finalmente ao mundo digital, ficando a um clique de distância. Eu gostei de todo esse processo porque junta o melhor dos dois mundos, né? O melhor do mundo analógico e o melhor do mundo digital, né? Então, está sendo um grande prazer nessa terceira fase da trama, que é o selo por onde sai esse símbolo da Elis, ser nosso primeiro lançamento. A Elis, que foi a criadora da trama fundadora, é agora a nossa primeira artista, né? E é isso. Olha, foi muito bom estar aqui na One RPM, nesse estúdio, com essas pessoas, lembrando dessas histórias, compartilhando essa emoção com todo mundo que está aqui, com você. Espero que você goste, que você escute para Lennon e McCartney. É um novo lançamento da Elis e é muito significativo para a gente tudo isso. Então, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui. Eu sou o João Marcelo Bosco, sou produtor musical, sou da gravadora Trama e amo ser filho da Elis Regina. e eu sou do Sol. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.